Não é mais do que legítimo que a sociedade busque uma resposta? Mas eu não acho que a população clame por nada disso, não. Acho que a população tá clamando por comida na mesa, a população tá clamando por vacina, a população tá clamando por atendimento, por emprego, por saúde. Eu não vejo população nenhuma clamando por CPI, não. Algumas pessoas não conseguiram atendimento na saúde, não tiveram leito. A gente vê aí o problema da falta de medicamento, a vacinação que anda muito lenta. É por isso que a gente deve ser investigada.